Neto Lan House, uma loja completa pra você. Acessórios de informática e papelaria, bom atendimento, confiança e economia. Uma loja completa, com bom preço e variedade. Neto Lan House, é mais qualidade! Neto Lan House, uma loja completa pra você. Neto Lan House, uma loja completa pra você. No bairro Alagoinhas Velha, telefone 3422-1984 ou pelo WhatsApp 999-549-652.